Gente, que lugar bonito, chegando em custódia Pernambuco, a gente está tendo uma viajada, vou mostrar alguns cenários aí do sertão para todos vocês, a gente viajando passando aqui numa comunidade para perto de custódia, São Sebastião e aquele cenário lindo é a TV Vaqueira sempre trazendo aí imagens para todos vocês. Nós tivemos um sertão de desenhos.